Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista, sempre nas manhãs de sábado aqui na tela da Band TV, tem o nosso Band Entrevista. Sempre lembrando para você que o Band Entrevista traz sempre grandes convidados, aqueles que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil fazem parte do nosso Band Entrevista. Lembrando também que estamos no ar aqui na Band TV com o Band Entrevista e de segunda a sexta na Rádio Bandeirantes você me encontra com o 60 Minutos. Meu convidado especial de hoje, empresário, grande conhecedor do mundo de eventos, talvez um dos percussores dos grandes eventos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Eugênio Corrêa. Que honra, Eugênio, te receber. Bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Honra nossa. Obrigado pela presença. Bem-vindo. É isso, eu que agradeço aí. Fico ilusionjado aí, com uma dupla dessas aqui, hein? Que fortaleza. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e tomara que a gente consiga conversar um pouquinho aí. Pois é, o outro lado dessa dupla. O grande é pelo tamanho, né? Não é verdade. Pela largura, né? Não, é pelo talento. É pelo talento. Obrigado, meus amigos. E pelo que representa para nós aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que não conhece vai saber, duvido que não conheçam, mas enfim, vão conhecer agora também. O outro lado da dupla referida e pelo Eugênio, meu amigo Carlão Toller, diretor comercial aqui do Grupo Bandeirantes do Estado do Rio Grande do Sul. Está vindo muito, né, Carlão? O pessoal está permitindo. Fabiano, Eugênio, eu sou aquele operário da comunicação. Eu sou muito versátil, muito David Ball. Eu jogo, me chama que eu jogo, me chama que eu vou. Isso aí, então está bem. E está aí. O pessoal está gostando, né? Não, pelo menos só chegam os elogios. Todos os elogios. As críticas a gente assimila e cresce. Exatamente. Tem que ouvir, tem que ouvir. E lembrando que hoje tem novidade também no nosso programa. No final do programa, hoje tem o Minuto Chef. Opa! Muito legal, trazendo Anderson Caruso, o cara que idealizou o Clash of Chefs. É um negócio muito legal, um evento muito bacana aqui no Rio Grande do Sul, destaque no Rio Grande do Sul. E no final do programa ele vai estar conosco hoje aqui no Band Entrevista, estreando. Já fiquei com água na boca com esse teaser aí, hein? É, não, é bacana. O Eugênio conhece. Conhece. O que o Eugênio não conhece e aí a gente... Essa é uma boa pergunta e a primeira. O que você não conhece? Olha aí. Eugênio, como é que começa essa história de sucesso no mundo de eventos? Para quem não sabe, o Eugênio Corrê é um dos responsáveis ali do nosso cais embarcadeiro, que é um sucesso, é um case de sucesso da nossa orla. Ela sofreu muito, é verdade, nas últimas semanas com a questão das cheias do lago Guaíba, nosso rio Guaíba. Mas já passou, é página virada. Mas como é que começa a vida do Eugênio Corrê nesse mundo do show business e também agora com o cais embarcadeiro? Na verdade, Guida, sabe, assim, identifico, sou um comunicador por... Até tenho registro de publicitário. Eu comecei com 14, 15 anos de idade fazendo festinha em prédios de edifícios de Porto Alegre. Reunhões dançantes. Reunhões dançantes. Reunhões dançantes. Com muitas eu fui. Cobrando ingresso. Eu consegui uns patrocínios de umas lojas de disco. Na época, Flying Salser, Nau Catarineta. Depois comecei na praia durante o verão, fazer algumas festinhas em clube, umas incursões como DJ. Uma antiga casa do Miguel Petri, da família Petri, Stereo Moto, em Atlântida, ali por 79, mais ou menos. Já tinha uns 18 anos. Fazia durante a semana, botava som em algumas noites. E aí fui parar na antiga Rádio Cultura Pop, que era uma rádio que o Gabelini, que foi um ícone aí da comunicação do rádio aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha a Rádio Itaí. E primeiro a Itaí AM, depois a Itaí FM. A Itaí marcou a época. Marcou a época. E ele não disputava nem com as rádios de jornalismo, na época, a Farroupilha, a Gaúcha, a Guaíba, a Difusora, que existiu, ele era entretenimento, ele brigava com a Caissara, do Otávio Gadré. E o Gabelini aí botou uma FM e era naquelas rádios de dentista, logo que a frequência medulada veio para o mercado e ele não gostava. Ele dizia, você é muito parado, essa rádio, e eu quero botar uma rádio, aproveitar esse FM e botar uma rádio mais autêntica. E ele botou a Cultura Pop, que aí acabou passando por um rápido período na mão da família Yushin, que era dona daquela rede de Corolândia, Coro Esporte, e aí venderam para o Grupo Jornal do Brasil, que se transformou em Rádio Cidade. Um pouco antes de se transformar em Rádio Cidade, eu entrei, com 18, 19 anos, para fazer a parte da discoteca, eu cuidava do arquivo de músicas. Os divulgadores iam na rádio, entregavam para mim, eu arquivava, não tinha muita alçada do que ia para o ar ou não, eles faziam trabalho nos produtores, nos comunicadores, mas eu tinha um arquivo. E logo em seguida, quando a rádio foi vendida, a Cultura Pop, foi uns dois, três meses depois desse processo que eu entrei, ela se transformou em Rádio Cidade, que era um modelo que o Jornal do Brasil, que já tinha sucesso no Rio de Janeiro, em algumas outras capitais, e aí entrou aqui em Porto Alegre, na frequência da Rádio Cultura Pop, 92,1, e eu fiquei sem espaço, porque aí o divulgador ia direto, era o sistema de comunicador, operador, e o Antônio Carlos Niederau, era o líder, era o programador, Aldo Fontelo, Ivan Frit, um time muito bacana que fez história no Rádio Gaúcho, mas eu fiquei sem sentido. E o Miguel, que era quem assumiu o comercial da rádio, era o departamento comercial do Jornal do Brasil, aqui em Porto Alegre. E o Miguel era um cara muito de jornal, e ele tinha um outro contato lá, e rádio ele não era para dele, ele sabia vender a sucursal do Jornal do Brasil aqui. Aí ele levou o português, que veio da Rádio Caissara, Sérgio Morales, que também é um cara que fez uma história na área comercial, principalmente de rádio, aqui do Rio Grande do Sul, e ele olhou para mim e eu ia embora, três meses ia embora, e disse os caras estão um gorginho muito simpático, tu não quer apostar na área comercial, trabalhar do lado do português? Ele falou, ah, quero, eu quero, acho que pode ser legal. E aí eu fiquei como um segundo contato português, era um contato como se fosse um gerente, mas o gerente era o Miguel, e eu pegava as lojas, os clientes diretos, eu ganhava 13%, e eu ganhava nada, mas me deram umas agências para atender muito pequenas, então eu só ia no direitinho, aqui eu ganhava 13, era mais bacana, e aí na época eu tinha uma moto, ia lá para as regiões de varejo de Porto Alegre, SES Brasil, Azenha, e batia de porta em porta. E aí comecei a minha vida e fiquei durante mais de uma década na área comercial de veículos, aí depois eu assumi uma posição melhor na Rádio Cidade, quando o português foi para a Atlântida, depois eu fui para o SBT, e do SBT eu acabei indo para o Jornal Zero Hora, onde o meu ofício é ser corretor de publicidade. Ali eu aprendi muito com dois grandes mestres que eu tive, que foram o Madruga Duarte e o Espírito de Alcuri. Na RBS fiquei mais ou menos por uns oito anos, comecei como contato e saí como gerente cadernos e suplementos, eu achava que, foi bem numa época que eu ganhei um prêmio de vendedor do ano da DVB, tinha uma representatividade muito grande naquela época, e era entregue no Plaza São Rafael, a Graça, e sempre tinha um palestrante, e foi o Walter Clark, que era um cara gigante da comunicação, tinha montado a Rede Globo. Ele e o Boni, o Boni foi o cria dele, e aí eu tinha 26 anos nessa época, e aí surgiu uma situação, o Cury foi assumir a direção do Jornal da RBS de Santa Catarina, o Diário Catarinense, o Madruga foi para um escritório de Mercosul que a RBS montou, e tinha uma vaga ali de diretor comercial na Zero Hora, e o mercado começou a falar que eu seria promovido, era aquele momento, ganhei o prêmio, tinha uma relação, nós éramos três gerentes na época do... na Zero Hora, e aí acabou que trouxeram uma pessoa de São Paulo, e eu, com 26 anos, aí o Marcos Sivoski me chamou e disse, que era o superintendente do jornal, ele disse, gente, está muito novo ainda, um pouco cru, só que o Walter Clark, na palestra dele disse que com 21 anos de idade, ele tinha começado como diretor comercial na TV Celsor, se não me engano, no Rio ou São Paulo, aí eu digo, bom, então esse aí do Guri já, eu estou até velho, com 26, né? Aí eu achava... Pô, 26, ah, meus 26, hein? É, nossos 26, faz um tempinho. Aí eu digo, sempre a minha vontade, a minha veia foi empreender, e na condição ali, dos cadernos de suplementos da Zero Hora, eu tinha o segundo caderno, o jornal de... o espaço de variedades, e os meus maiores clientes eram os shows, ali do dia a dia. E vinha nascendo a Dodd Cicão e a Opus Promoções, e eu tinha uma relação muito boa com ambos, com o Cicão, com o Dodd, com o Geraldo Lopes, o Carlos Conrad começando como assessor do Geraldo Lopes naquela época, e aí eu via que eles tinham muita dificuldade de vender patrocínio para os shows deles. Eram muito bons de produção, parte artística, e eu via ali que eu digo, olha, tem um mercado bacana aí de poder vender patrocínios para essas duas empresas, eles não colidiam tanto, Geraldo, a Opus era mais focada em concertos, teatro, música erudita, a DC-7 mais em eventos populares, o rock brasileiro, na época de Legião Urbana, o Traja Rigor, surgindo Titãs, estava muito forte, tinha um cenário muito legal no rock gaúcho. Um tempo, um pouco antes, ainda eu na RBS, mas era uma posição diferente, eles fizeram um evento chamado Atlântida Rock Soul Concert, que eram durante quatro sábados, sempre duas bandas gaúchas e duas bandas nacionais, e entregaram a assinatura para a Atlântida, e eles estavam com muita dificuldade de viabilizar o evento, porque não tinha um patrocinador. Na época, eu na Zero Hora, a RBS tinha um departamento de projetos especiais, era o Claro Gilberto que dirigia, com o Eduardo Aranha. Grande Claro Gilberto Abraça, claro que é um mestre, que a gente foi honra de trabalhar com ele. Mestre dos três aqui, né? Mestre dos três aqui, de muita gente. Acompanhei o Claro e me acompanhou muito, mas muito depois que eu saí da RBS ainda. E eles não estavam conseguindo vender, e eu consegui fazer a venda para o Ciclão e para o Dodge, para a Tênis Fastener, uma empresa do Grupo Grandene, na época, que hoje não existe mais, uma fábrica de tênis. E aí, quando eu não assumi essa cadeira ali de diretor comercial da Zero Hora, pela minha pouca idade, chegou o meu momento de tocar o meu negócio, de empreender sozinho. Eu era da Fametos, eu queria ser jornalista quando fiz a minha incursão na faculdade. Aí resolveu, não, quero ser rico. Aí não foi... Aí desistiu. As duas coisas não combinam. A minha idade era muito difícil de entrar para a faculdade de jornalismo ali em 79, final dos anos 70. E eu era muito concorrida. E tinha a Fametos, tinha publicidade, jornalismo e relações públicas. Aí eu fiz para relações públicas e passei. E aí fazia um tronco comum durante dois anos, depois tu ia, se especializava. E aí, no decorrer desse processo, fui para as áreas comerciais dos veículos, eu vi que eu tinha uma veia de publicidade. Eu queria ser dono de uma agência de propaganda no início. Esse era o meu objetivo. As agências, na época, estavam um pouco saturadas. Eu tinha uma relação ótima com todas as agências daquele momento. E eu digo, não, vou pegar alguma coisa que está... Um nicho aí que esteja faltando no mercado. Os representantes de veículos de comunicação eram muito limitados. Existiam poucos. Existia Pereira de Sousa, que era nacional. Eu conhecia porque eu, na Zero Hora, também, além do caderno de variedades e dos outros cadernos, cuidava dos representantes e dos escritórios regionais que a RBS recém tinha montado em Rio, São Paulo e Curitiba. E depois tinha mais representantes pelo Brasil inteiro. Então eu tinha uma relação com a Pereira, porque eu peguei bem esse processo. A Pereira foi representante da Zero Hora em Rio e São Paulo, antes de abrirem a sucursal. E aqui deixava, desejava, tinha um trabalho lindo que a Solange Correia, o pai dela, faziam com a Rádio Publicidade, mas tinha assim, 500 rádios. Então chegavam em uma agência, chegavam em um cliente e aí não faziam a venda daquela rádio. Sim, diziam, qual é a rádio? Ah, eu quero lançar um produto agora, preciso no mercado de Litoral Norte de Santa Catarina. Ah, vou ver o que eu tenho. Eu já peguei poucas emissoras de rádio. Peguei um grupo de jornais do interior e aí foi um trabalho mais personalizado e principalmente focado na área de vender patrocínios para os shows da DC-7 e da Opus. E aí o sucesso que viveu. Bom, já estamos quase na metade do mundo. É uma aula. O gênero é uma aula. Eu estou prestando atenção aqui e tentando e aprendendo. E tentando uma brecha para fazer outra pergunta, mas o cara... Eu acho que essa história... Tem que ver um livro aí, né? É verdade. Eu ia cobrar dele agora. Quando é que veio o livro? Não, agora o bacana dessa história toda, né, Carlão? Eu vou pedir que você faça uma questão para o Eugênio e rapidinho que a gente tem um asiana daqui a pouco. Claro. Mas o importante como o que o Eugênio traz é algo que hoje iriam dizer que era a transição de carreira de uma forma... Perfeito. Diferente. Perfeito. Fabiano, é o gancho até da pergunta que eu gostaria de fazer para o Eugênio. E eu tive o privilégio de trabalhar em momentos próximos com o Eugênio na RBS. Qual foi o papel do planeta Atlântida, né? E junto aqui uma saudade muito grande. Eu imagino do nosso amigo, né? Ainda mais... Conviste mais com ele. Ele foi meu diretor. Me levou na segunda vez de volta para o RBS, que é o Renato Sirotsky. Qual foi o papel do planeta Atlântida e as suas transformações ao longo de todos esses anos? Só antes da resposta, que eu não dei o bom dia na metade do programa para a turma lá da Switch, né? Que é clássico, né? Puxa. Não pode faltar. A Nanda, o Chiclé, o Júlio, tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. No fim, não dei no início, mas do agora. Tudo bem? Como é que estamos? Oi, tudo bem? Tudo bom, Nanda? Tranquilo? Tudo certo aqui. O programa hoje está fluindo de uma forma que não dá nem para chamar o intervalo, né? A gente está precisando de atenção aqui na aula também. Daqui a pouco tem o asiana, né, Nanda? Daqui a pouquinho, é só chamar. Tá certo, o Chiclé ali sempre com o seu talento, grande Chiclé. Obrigado, pessoal. Por favor. Quando eu montei essa empresa e tive a ideia de montar Mercado Sul, vieram dois colegas da RBS, o Luiz Armando Oliveira, que está na prefeitura hoje, o Arroz, muito conhecido no mercado, e o Raul Azevedo, que era de uma área administrativa da RBS. E nós montamos, então, essa empresa. E acabou muitas histórias, foi muita coisa bacana, representamos o Maurício de Sousa, que foi um troço muito significativo para mim aqui. Fui o primeiro a trabalhar com licenças de marcas, Mônica, Cebolinha, era muito legal. E acabei tendo uma relação muito forte com o Cicão e com o Dodge. Aí, o Luiz Armando, depois de um tempo, foi embora, o Raul também. E eu fiquei ali, daí, muito ligado ao Cicão e ao Dodge. Quando eles foram para São Paulo, eu também fui num primeiro momento, mas eu queria ficar aqui. E achei que eles deixaram um vácuo aqui, numa empresa de eventos de produção. Já não vendia mais para lá, a Opus cresceu para o outro lado, e eu acabei me associando à DC7 na operação do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul, era Dodge, Cicão e Eugênio. O Renato Cirosa, que era meu amigão de infância, de adolescente, entramos juntos na RBS. Eu, como contato da Zero Hora, o Renato, como contato das geradoras. Na época, com o Ricardo Gentilini, que eram as emissoras do interior da RBS, que chamávamos geradoras naquela época. E ficamos amigos. E aí, o Renato, um dia, diz, olha, Eugênio, me chamou e diz, cara, tu é meu irmão. E eu vi o histórico aqui, a DC7 foi a empresa que mais produziu eventos para a Rádio Atlântida durante os primeiros 20 anos. E eu quero fazer um mega evento de comemoração da Rádio Atlântida. E foi bem quando eu decidi ficar aqui em Porto Alegre, não fiquei em São Paulo. E aí, então, no verão de 1995, isso era meados de 1995, criamos o planeta Atlântida. E foi um divisor de águas na minha vida e nem a gente esperava, talvez, que fosse tudo que virou a ser um grande projeto. Mexeu com gerações aqui, há 27, 28 anos, vem mexendo. Tivemos ininterruptos, também tivemos um período em Santa Catarina, mas acabamos lá interrompendo. Mas aqui, cada ano, se solidifica mais ainda. E viramos sócios do grupo. Na minha saída da RBS, ainda o Marcos de Voz, que veio me chamar e disse, cara, eu não quero te perder, um dia volta e tal. E vou te dizer, eu vou te botar um produto na tua mão. Aí, ele estava trazendo um evento que ia ser comemorativo a um aniversário da Zero Hora, não me lembro se 20 ou 25 anos. 25, porque o 20 eu participei ativamente lá dentro. E a RBS decidiu não ir adiante com esse evento. Aí, ele, mais um grupo de executivos da Zero Hora, o Derlima Saúde, o Marco Aurélio Carvalho, que era o chargista, já estavam muito evoluídos com o jogo de vôlei com a seleção brasileira. E eles não quiseram voltar atrás e fizeram meio que um empreendimento particular e deram para mim vender aquilo. E eu vendi, sabe? Eu e o Arroz vendemos aquele jogo, vendemos uns patrocínios de uns shows do Lobão para a DC7. E nós ganhamos ali naquele negócio, naquele mês, o que levaríamos aí dois anos, talvez. Aí nasceu a empresa. E aí veio o Planeta, eu já como sócio da DC7. Aí participei de toda a concepção. Eu e o... Criamos muito o Renato e eu, o Dodd e o Cicão. E consolidou. Que legal. Aliás, vou dar um abraço para o Dodd e Sirena. Conversei com ele dia desses no WhatsApp. Ele vai vir aqui. Ele falou, o Dívio estiver em Porto Alegre, vou te ligar, Fabiano, vou te chamar para estar com vocês aí também no nosso band de entrevista. O Eugênio já... Já estou escalado, já estou escalado, já estou escalado nessa. Já me escalei. Eu vou falar com a produção. Está bem, está bem. Maria Fernanda, Lucicinho, eu disse que dá. Ok, ok. Pode, Renata, o Carlão vai estar nesse programa. Liberar. Está liberado. Bom, que facinho. Eu achei que ela ia dar uma complicada. Não, vamos conversar depois. Obrigado, então, Renata. Vamos já convidar aqui. Eu sei que já conhece. Já. Aliás, eu encontro o Eugênio em grandes restaurantes aqui dos nossos estados do Rio Grande do Sul. Não está conosco o último que eu encontrei. Por isso que estamos um pouquinho mais fortes. Mas eu quero convidar o Eugênio para estar conosco no Asiana, ali na Casa Prado, na Dinarte Ribeiro, aqui em Porto Alegre. Que lugar maravilhoso. É espetacular. Que é um parceiraço aqui do Grupo Bandeirantes. Asiana. Que lugar maravilhoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos com o nosso Band de Entrevista Todo sábado pela manhã na tela da Band TV Tem o nosso Band de Entrevista Muito obrigado a todos que acompanham a semana passada Muita gente me mandando fotos ali no WhatsApp Que bom saber que tem muita gente acompanhando a nossa programação Hoje recebe Eugênio Corrêa e Carlão Toiler Comigo aqui no programa de hoje Mas hoje também é dia de estreia O minuto chefe aqui do nosso programa O meu querido amigo Anderson Caruso Um dos idealizadores, o idealizador do Clep Show O Chef sabe demais sobre gastronomia E tudo mais que envolve tudo isso Com perdão das redundâncias Muito bem-vindo o senhor Anderson Caruso Minuto do chefe, tudo bem Caruso? Bem-vindo Tudo bem Fabiano, muito obrigado pela recepção Fico muito feliz de poder estar participando aqui do Band de Entrevista E a partir de hoje Trazendo aí dicas, ideias e tudo mais Que a boa gastronomia tem para nos oferecer Muito bom, grande Anderson Caruso Que além de trazer essas dicas também E vai trazer também essas etapas do Clep Show Chefs Que está agora na semifinal no final de outubro Não é mesmo Caruso? Verdade Fabiano Então o Clep Show Chefs Para quem não conhece rapidamente É uma plataforma gastronômica Que promove uma competição culinária Entre oito chefes durante todo o ano E a gente está chegando na etapa semifinal A próxima batalha vai classificar o último finalista E a gente tem a grande final lá no dia 17 de novembro Coroando aí quem vai ser o melhor cozinheiro da temporada Muito bom Caruso, muito bom Bem-vindo aqui ao time do nosso Band de Entrevista O Carlão Tóler está aqui nervoso para essa próxima semifinal Muito obrigado Semana que vem você volta já com a primeira dica Hoje foi só para explicar como funciona Obrigado Caruso, bem-vindo Um abraço Obrigado, grande Caruso Está ali já com a... Qual é que é o nome mesmo da roupa, Caruso? Dolma O Dolma O Dolma Está com a Dolma ali, tudo certo O Eugênio Corrêa conhece também o nosso Anderson Caruso Conheço bem, respeito e admiro Está com a gente Parabéns Está conosco com o Minuto do Chefe Gostou, Carlão? Pô, espetacular Espetacular Já com água na boca Para o próximo Minuto do Chefe E para o próximo evento Com certeza Vai ser muito bom Cais Embarcadeira Esse case, Eugênio Aí eu morando aqui em Porto Alegre Sempre acreditei Conhecia muitos hábitos De consumo Aí tive umas discotecas Uma série de coisas Tive uma participação Na formação da Ibiza Lá em Atante Com a família Rigoto Depois montei a Liquid com o Paulo Sante Aqui em Porto Alegre Tive alguns eventos aí Uma plataforma de conteúdo jovem Primeiras festas de música eletrônica Aí a gente participava aqui em Porto Alegre E sempre vi ali no Cais Sabia do potencial E aquilo O que a sociedade gaúcha queria Para entretenimento ali Fiz alguns eventos ali Mas muito esporádicos Muito pontuais Profissionais Fiz até um casamento lá Eu fui o primeiro a casar Depois fizemos uma série de casamentos ali E aí eu sabia daquele potencial E me dediquei Para que tivesse ali Uma operação de entretenimento Aí acompanhei Houve um processo Me aproximei muito De uma pessoa Chamada Edmar Tutiquian Que foi designada Desde o governador Germano Rigoto Depois ele continuou No governo da Ieda Cruz E conseguiu montar aquela operação Que acabou parando na mão De um grupo espanhol Que aí não se Acabou não se consumando Consumindo Consumado o fato De eles abraçarem De fazer alguma coisa Ganharam a licitação Acabou em outras mãos Eu sempre acompanhando Para ter um espaço ali De entretenimento Inicialmente nós teríamos Um projeto naquela parte Que seria na frente da rodoviária Onde tem uma antiga fábrica de gelo E ali seria o poro de entretenimento Daquele projeto Daquele momento E aí depois de passar Por algumas mãos Acabou nas mãos De um grupo paulista Que contratou um executivo Aqui do Rio Grande do Sul Que me chamou De olha Vamos levar essa tua ideia Lá para a ponta do gasômetro Onde estava previsto Num primeiro momento Um shopping Um open mall E aí eu digo Vamos E aí começamos A fazer o negócio com eles Consumamos o negócio E o governador Eduardo Leite Entrou Ganhou E olhou para aquele projeto E disse Olha isso aqui não para em pé Então eu vou rever esse projeto Ele reviu o projeto como um todo E viu que ali naquela ponta Já estava amplamente divulgado A nossa relação E ele viu que ali Era realizado por duas empresas Gaúchas conhecidas A tornar aqui a DC7 Por empresários que Realmente entregavam Aquilo que prometiam E se houver um cenário jurídico Que me permita lançar aqui Eu vou manter esse projeto Foi mais dois anos De negociações Conversas Enfim E aí conseguimos lançar O Cais Embarcadeiro Muito bem Bom como falei O programa quando é bom É por culpa do convidado Passa voando Foi maravilhoso Dos convidados Dos parceiros Que estão comigo aqui Passa voando Nanda Temos quantos segundos Temos um minutinho Mas eu sugiro uma parte Dois desse programa Não Pois é Tem que dar um jeito Aumentar o programa Fica no ar aqui Fica a dica Hashtag fica a dica Não Um minuto E eu tenho uma pergunta De dez segundos Eugênio Tu tem uma capacidade Antecipatória Quase de midas Um toque de midas De antecipar Muito do que é A comunicação moderna Que é uma comunicação Multiplataforma Que envolve a experiência Eventos e tal Como é que tu está vendo A transformação da mídia E a questão de eventos De marketing Em dez segundos Olha eu Estou vendo Muito atento Muito atento Me preocupa um pouco Reconheço que eu já estou Com uma idade avançada E eu tenho que estar atento Para não ser comido por isso Então estou atento E respeitando Em cinco segundos Eugênio Já foi convidado Para cargo político Aceitou ou não? Já fui convidado Mas não Não é minha praia Meu pai foi Obrigado meu irmão Eu que agradeço Obrigado Eugênio Corrê Obrigado Eu que agradeço Obrigado Baita espaço A honra Baita programa Muito obrigado pelo carinho Eugênio Volte sempre Obrigado Nanda Obrigado Ticlé Obrigado Júlio Obrigado Felipe Aqui no estúdio Hoje eu não inventei o nome Obrigado também Ao Eugênio 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 Eduardo Rezende E também Luiz Eduardo Rezende E a Lisiane Russo Toda nessa equipe Nossa direção A gente volta semana que vem Com mais um Band Entrevista aqui na Tela da Band Segunda-feira Oito da noite Eu te espero Nos 60 minutos Fiquem com Deus Cuide-se Beijo, mãe Tchau, tchau Até mais Eugênio Eugênio Obrigado.